Salve, salve galera do meu canal, Igor Naira começando mais um vídeo pra vocês galera Tô aqui de manhã, tô aqui no Walmart, o famosíssimo Walmart que vocês sempre vêem Que é sensacional, aqui tem de tudo galera, aqui tem de tudo, tem muita coisa aqui mesmo Tem comida, tem bebida, tem eletrônico, tem de tudo galera E hoje o vídeo que eu vou fazer pra vocês é do café da manhã, economizando dinheiro com o café da manhã Aqui em Orlando galera Primeira coisa que eu faço quando eu venho pra cá geralmente Quando eu vim primeira vez, nas outras vezes, agora nem tanto eu faço isso Porque a gente agora acorda mais tarde, mas quando eu vim a passeio aqui, que eu vim com as minhas amigas O que a gente fazia quando eu vim aqui em primeiro lugar? A gente passava no Walmart galera, a gente passava no Walmart e fazia uma compra de café da manhã Pra gente tomar no hotel, porque no hotel tem um frigobar e lá a gente consegue guardar todas as coisas Então a gente acorda de manhã, toma um café no hotel e vai pros parques, vai passear, vai fazer o que tiver pra fazer E isso economiza muito Se a gente for tomar café na rua todo dia, você vai gastar tipo 6, 7 dólares, 8 dólares Então é muito pesado você ficar gastando isso todo dia Então se você vem aqui no Walmart e sei lá, se você estiver em família, a família inteira compra o que gosta E deixa lá no hotel e vai tomar no café de manhã Agora você está entre amigos, você divide, cada um dá, sei lá, 10 dólares Você faz uma compra legal, consegue comprar bastante coisa E dá pra você tomar café praticamente a semana inteira, porque é muito barato Pão, queijo, presunto, essas coisas todas Então você deixa lá no quarto, vai tomando café e isso vai economizar bastante Fora os snacks também, que é bom você comprar pra levar pros parques Salgadinho, bolacha, barra de cereal também é bem legal de comprar Porque às vezes você está na fila lá, não dá pra sair da fila, que a fila está grande Você já vai comendo alguma coisa, um salgadinho, um snack ou uma barra de cereal Então você já vai fazendo isso, que isso facilita muito a sua viagem E te ajuda a otimizar o tempo Então vou pegar um carrinho aqui O problema é que só tem esses carrinhos gigantes Eu queria um carrinho menor, mas não tem E saudade que eu estava desse Walmart aqui, hein Cara, surreal, tem muita coisa aqui Bom, aqui a gente tem a parte de fruta também Fruta estraga um pouco mais rápido Mas também dá pra comprar, tem várias frutas aqui já cortadinhas, embaladinhas Tem até uns lanches Burritos já prontos, um dólar e vinte e sete Muito barato Aqui também tem algumas comidas prontas também Que dá pra comprar e comer e tal Já vem tudo embaladinho, bonitinho, é só você montar e comer Ó galera, isso aqui é uma coisa que a gente comprava bastante quando a gente vinha Morango, mano Morango aqui, ó Olha o tamanho dos morangos Morangão monstro, ó Dois e trinta e oito Esse packzinho aqui, ó, de morango Aí tem uva também Vários tipos de uva A gente comprava esse pacote de uva aqui, ó Que ela é sem caroço, eu acho Então aqui é a parte de fruta Nossa, a fila tá gigante, mano Olha isso Vamos ver se eu vou só mostrar as coisas pra vocês E aí eu deixo pra comprar outro dia, ó Aí tem assim também, ó Cenourinha Cenourinha assim também é legal, ó Mini cenourinha Pra comer A gente comprava também e comia isso aí, ó Essas mini cenourinhas Ela tá pronta, é só abrir e comer Aqui é a parte de salada Esse aqui eu faço Eu faço porque não Não vamos comprar salada, né Pra deixar no quarto, né Então bora aqui, bora Vamos pra parte de frios Aproveitar que a gente tá aqui na parte gelada Vamos pra parte dos frios Queijo, presunto, ver o que tem Pra quem aluga apartamento Ou Airbnb Também é um negócio surreal Comida aqui pra você fazer É muito bom preço Se liga, R$9,96 a carne Eu acho que aqui tem... Cara, acho que aqui deve ter um quilo de carne, eu acho, hein Muito barato, um quilo, R$9,96 Aí, galera Uma infinidade de carne, de porco, frango Peito de frango tá saindo R$10,69 Vamos ver o preço do salmão R$11,37 o preço do salmão Aqui eu acho que deve ter umas 700 gramas Eu não tô conseguindo ver peso Mas acho que deve ser isso aí, umas 700 gramas Minha mão é uma balança, eu acho, né Camarão, eita, nós Tem muita coisa, galera Mas não vamos perder o foco Nosso foco aqui é café da manhã, né Bom, chegamos aqui na seção de queijos, galera É muito queijo que tem aqui A gente costumava comprar esse queijo aqui, ó Que é tipo uns cubinhos Aqui, achei Que ali estava meio avulso Ó, são vários queijos Ele vem embalado individual Ele é comprido Aqui acho que dá pra ver melhor, ó Ó, são queijos compridos, ó Ele é grande assim, tá ligado? Então esse aqui é bom também Que às vezes você quer sair meio correndo A gente pegava dois desse aí e tal E o iogurte E saia comendo e já ia pros parques Ou então a gente fazia lanche Ele dá pra desfiar Tá vendo que ele abre aqui, ó Tipo, tá vendo aqui? Ele abre e você puxa Ele vai abrindo e fica desfiado Que nem tá aqui, ó, na imagem Aqui, ó Não sei se dá pra ver Ó, aqui a gente tem os peitos de peru Esse aqui é peito de peru? Deixa eu ver É, peito de peru One Han, é Peito de peru, ó Esse aqui é um packzinho Tem 255 gramas Aqui vem bastante Eu acho que deve vir umas, sei lá Umas 20 fatias Saindo R$4,50 Bom, e aqui a gente tem a parte de Queen Cheese Margarina Pra não deixar o pão seco Ó, tem aqui, ó Vários tipos de Queen Cheese Vários tamanhos Tem alguns até com sabor que Tipo, eu nunca experimentei, ó Esse aqui, ó Por exemplo, é de morango R$1,98 Qualquer hora eu preciso experimentar Mas geralmente a gente pegava um potezinho Acho que era esse tamanho aqui, eu acho Será que era esse? Ah, acho que era esse aqui mesmo Ó, R$5,38 Esse potinho aqui, ó É desse tamanho o pote Bom, e aqui a gente chegou na parte das margarinas Manteiga Tem uns potes gigantes Olha o tamanho desse pote aqui R$4,12 Ele tem 1,27 É muito grande Outra coisa que dá pra fazer, galera Aqui tem umas torradeiras que é bem barato Tipo, tem torrador aqui, acho que de R$10 ou R$15 Torradeira Você pode comprar uma Deixar lá no quarto lá E você faz torrada de manhã com manteiga Aí se você tá num hotel que tem fogão E dá pra cozinhar Aqui também tem ovos, ó 12 ovos R$3,94 Tem ovo pra caramba aqui Aí dá pra tomar um belo de um café da manhã Dá pra fazer um pão na chapa Ovo frito Então economiza mais ainda Se tiver fogão, melhor ainda Bom, aqui a gente chegou na parte do leite Geralmente a gente pegava assim, ó Já pronto, sabe? Nescau pronto R$3,98 Aqui vem um litro Um litro e meio, na verdade Tá escrito ali um litro e meio A gente pegava esse aqui, ó De R$3,98 Que aí dava pra uns dois dias Porque não é bom ficar comprando muito E deixando lá Você compra um Aí depois Dá uns dois, três dias Você vai lá e compra outro Escolher se você quer leite Depois vai comprar Comprar um chocolatado Pra fazer, ó Tem até aqui já pronto Esse aqui acho que é 3 litros, mano 3 litros Se for bastante gente Vale a pena Essa parte aqui de iogurte É muito legal Tem uns aqui muito baratos, mano Tipo, ó Aqui vem quatro R$2,48 Muito barato mesmo Você compra uns packs desse aqui Deixa lá na geladeira Você pega um desse aqui Põe uns morangos dentro E já sai pra rua Pra passear Ir pros parques Fazer o que tiver pra fazer Galera, antes de ir nos pães Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que é muito importante Ainda mais quem vem no calor aqui Tem que ter sempre água por perto, galera Sempre hidratar É muito importante Esse pack aqui É muito barato Compre esse pack com essas garrafinhas pequenas Que você consegue levar em qualquer lugar Pode levar nos parques Tranquilo, de boa Ele vem 40 garrafinhas 40 40 garrafas de água R$5,36 É muito barato Bom, aqui a gente tá na parte dos snacks, galera Salgadinhos Esse aqui não é envial pro café da manhã Mas ele é bom pra levar pros parques, galera É muito bom Tem essas caixas aqui, ó Que vem muito salgadinho dentro Tipo, eu mostrei acho que no outro vídeo, ó Tem três Quatro Dois Vem uma infinidade de salgadinhos aqui Olha o tamanho desse aqui O tamanho disso aqui Pequenininho, né? Olha isso Grande, hein? Salgadinho Olha Quase dois palmos, tá? Olha, aqui também tem umas coisas mais natural Tipo, castanha de caju Os potinhos de castanha de caju aqui, ó Se parar pra pensar, não é caro, ó R$9,98 Vai dar tipo uns R$60, meio quilo Achei as barrinhas de cereais Olha aqui R$9,82 Tem 48 barrinhas de cereal Vale muito a pena essas caixas aqui, mano Vem bastante barrinha de cereal Você coloca na mala também Coloca várias e... Sai comendo aí na hora que tiver fome Sucrilhos brabo Custa R$4,28 Essa caixa gigante aqui Que eu não sei quanto tem Aí aqui tem aveia também, ó Pra misturar com sucrilhos Tem bastante aveia Vários tipos de aveia Ah, sanduicheira Não, essa aqui não é sanduicheira É um mini forninho É um mini forno que dá pra você fazer um monte de coisa Deixa eu ver se eu acho o preço dele aqui Que tá sem o preço É, o forninho ali, ele tava sem preço Mas eu vou no eletrônico ali e eu vejo pra vocês Agora vamos nos pães Falta os pães, galera Galera, olha o que é óleo, velho Tem óleo de tudo que é sabor Olha essa aqui Essa aqui é nova, eu não conhecia Flower cream Não conheço Não sei o que é essa Chegamos na parte dos pães E aqui nos pães também temos café Chás Tudo pra você fazer no hotel Olha que facilidade Olha o tamanho desse pote de café do McDonald's, galera Olha isso 850 gramas É tipo um café solúvel, eu acho R$12,98 É um pote gigante, ó Quase um palmo, velho Aqui também tem mais alguns bolos Temos bolos Temos mais Um monte de coisa doce Olha isso Também olha a coisa fácil pra levar E aqui a gente chegou na parte de pães Aí aqui é de gosto, galera Aqui tem pão de todos os valores Todos os tipos Com aveia, sem aveia Nossa, tem um Não, não tem mais Olha o valor do pão, galera Um dólar Um pacote de pão Olha, e aqui a gente tem a parte achocolatada Tem Nesquik de chocolate Tem Nesquik de strawberry Que é morango Tem vários tipos de Nesquik Você pode comprar o leite E só adicionar E tomar Olha isso As caldas também Será que isso aqui é calda Ou é pra fazer chocolate também Olha que legal Olha, aqui tem pão também Esse aqui é pão com 15 grãos Geralmente o pessoal gosta Uma coisa mais light e tal Tem aqui também, ó 3,48 Tem 680 gramas esse pão aqui 12 grãos Então é isso, galera Esse aí é uma forma de você economizar Vindo pra Orlando É você comprando as coisas no Walmart Que é muito barato E tomando café no quarto Que isso vai te poupar tempo Você não vai precisar parar em algum lugar Às vezes, dependendo do horário Vai tá fila Vai te levar um tempo pra você Comprar e depois comer Aí você já tá no quarto Você acorda Você já faz um lanche ali Já toma o seu chocolate Ou seu próprio café Às vezes tem hotel Que tem água quente Você consegue fazer um café Então vale muito a pena Eu fiz bastante isso E faço às vezes Quando tem mais gente comigo Sozinho fica mais difícil Bom, galera Voltei pro hotel Porque eu fiquei sem bateria Lá no Walmart Mas ainda bem que eu terminei de gravar Consegui gravar tudo Eu ia finalizar lá o vídeo com vocês Mas não deu Tive que voltar pro hotel Pra carregar o celular Já carregou Estou aqui na varandinha Do meu quarto De Buenas Tá uma tarde muito boa aqui Tarde não Aqui já são Sete e meia da noite Olha esse dia Olha só como tá claro ainda Eu adoro isso aqui, velho Ó, fiz minha colinha aqui, tá? No café da manhã Com o pão Vocês viram lá o preço Um dólar o pacote de pão Sensacional Pão, mussarela Peito de peru Creme cheese O morango O iogurte E o pack de água, galera, tá? Eu coloquei dois pacotes de pão Tá? Pra já ficar uns quatro dias Tomando café no hotel tranquilo E uns dois packzinhos de iogurte também Que vai dar mais ou menos uns oito iogurte Eu calculei pra quatro pessoas Que sempre Quando eu viajo Viajei com as minhas amigas, meus amigos Sempre a gente vê em quatro Que é o máximo que cabe no quarto de hotel Então fiz todos os cálculos aqui Deu 36 dólares e 54 cents Essa compra toda que eu fiz aqui Com tudo isso que eu falei, tá? Eu vou detalhar aqui na descrição pra vocês verem Todos os valores, tudo certinho que tem E aí eu também calculei o valor por pessoa que ficaria Ficaria 9 dólares e 11 e 13 centavos por pessoa Esse café da manhã eu acho que daria pra uns quatro a cinco dias tranquilamente, tá? Dá pra você comer aí, fazer um lanche peito peru com mussarela E ficou muito barato, galera Se a gente calcular quatro dias Os 9 dólares e 13 centavos Você vai ter uma média de gasto de 2,25 por dia Muito barato Um café da manhã por 2,25 Com tudo isso É muito difícil você conseguir, galera Bom, galera Eu fiz a conversão aqui do dólar pro real, tá? Então 9 dólares e 13 centavos Vai dar em torno de 49 reais, tá? Então é mais ou menos isso que você gastaria Pra tomar o café da manhã Comprando as coisas no Walmart Trazendo pro hotel E comendo aqui Ia gastar mais ou menos uns 49 reais Por uns quatro dias Mais ou menos isso, tá? Daria mais ou menos uns 11 reais por dia Mais ou menos Vocês acharam uma boa ideia? Uma dica bacana ou não? Vocês não fariam isso? Vai tomar café na rua? O que vocês fariam, galera? Deixa aí no comentário Deixa aí no comentário de ideia também Pra quem já veio pro Orlando Se tem alguma ideia também bacana de economizar Deixa aqui nos comentários Quem sabe eu faço também aqui essa dica de vocês de economizar Toda economia é bem-vinda, né galera? Então galera, eu vou indo nessa Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Eu tô tentando postar todo dia, hein? Já saiu o vídeo no canal Vamos lá ver o vídeo chegando aqui em Orlando E aí esse aqui já vem na sequência Depois já tem outro, outro, outro E vamos ver se eu consigo postar todos os dias Eu vou indo nessa Um forte abraço pra geral E eu fui